Foram cerca de 300 reuniões só nos últimos seis meses, durante a presidência brasileira do Mercosul. Entre os temas que avançaram, estão a redução de barreiras ao comércio e revisão de regulamentos técnicos. Ao estabelecermos um plano de fortalecimento do Mercosul, ainda na presidência pro Tempo e Argentina, nós identificamos 78 barreiras ao nosso livre comércio, ao livre comércio entre os nossos países. Graças a esse esforço de sinceriamento do Mercosul, também a expressão do presidente Itabaré, nós conseguimos eliminar 86% dessas barreiras. E há muita coisa ainda por fazer, mas isso demonstra o ânimo com que nós estamos engajados nesse processo. Outro acordo que também avançou sob a presidência brasileira foi o de compras públicas, assinado durante a cúpula. Ele prevê que as empresas dos países do bloco tenham as mesmas condições de competição nas compras governamentais. Com o acordo, nossos empresários terão oportunidades de negócios ampliadas. Licitações públicas terão melhores condições de concorrência. Ganha a gestão pública, que poderá beneficiar-se da redução de custos. Ganha a sociedade, que verá o dinheiro dos impostos sendo aplicado com mais eficiência. Se fosse um país, o Mercosul teria a quinta economia do mundo, com PIB de 2 trilhões e 700 milhões de dólares. Mais de 10% das exportações brasileiras tem como destino os demais sócios do bloco. E 84% dessas exportações são produtos manufaturados. As trocas comerciais no Mercosul são hoje 8,5 vezes maiores que as registradas no ano de fundação do bloco. Durante a cúpula de Brasília, também foi assinada uma declaração conjunta de Argentina, Brasil, Chile e Paraguai, dando continuidade aos trabalhos para o corredor rodoviário que vai ligar o centro-oeste brasileiro aos portos do norte do Chile, dando ao Brasil e ao Mercosul uma saída para o Oceano Pacífico. Ao final da cúpula, o Brasil passou a presidência temporária ao Paraguai, que vai liderar o bloco até o meio do ano que vem. Em nome da presidência brasileira, eu agradeço o empenho de todos, em especial das equipes técnicas, e desejo ao presidente Cartes, ao Paraguai, pleno êxito na condução dos trabalhos do Mercosul. Além dos membros fundadores, participaram da reunião os presidentes da Guiana, como convidado especial, e a Bolívia, país em processo de adesão ao bloco. A Venezuela, suspensa do bloco desde agosto por ruptura da ordem democrática, foi lembrada pelo presidente Michel Temer. A democracia foi reconquistada em nossa região com grande custo. Cabe a nós defender esse valor fundamental para nossas sociedades, para o desenvolvimento do nosso processo de integração. Por isso que, quando suspendemos, por comum acordo, a Venezuela do Mercosul, era, aliás, uma medida que se imponha. Após a reunião de cúpula, foi oferecido um almoço aos participantes. Portanto, eu quero tomar a liberdade de erguer um brinde ao fortalecimento do Mercosul e à crescente integração entre nossos países. Viva!